MÚSICA 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 Ela veio de cadeia. Buscando a inversão. Xuxa mata no peito. Faz o domínio. Tenta contornar a marcação do Lucas Lourenço. A bola é boa. Entra o Xuxa ali. Tá com moral o Xuxa, hein, Pinoto? O Xuxa... E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal